E para sabermos se essa situação pode ser revertida, nós estamos aqui em contato a partir de agora com o urbanista e conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o senhor Nilton Lima. Nilton, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo aqui a Sagres. Olá, muito bem, muito bom, muito bom estar aqui com vocês, poder colaborar com algumas ideias e poder discutir soluções para a cidade. É sempre bom a gente pensar a cidade e poder contribuir para melhorar essa cidade. Nilton, então na reportagem nós apresentamos aí uma questão específica do centro de Goiânia, o centro que apresenta uma série de problemas neste instante, que foi ali a origem da cidade planejada, a cidade da Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes, mas aí esse processo foi se perdendo. Na reportagem nós ilustramos aí problemas de segurança, problema da ocupação por parte do poder público e a sociedade de uma forma geral também virando as costas para o centro de Goiânia. Qual a sua análise a respeito desta atual situação no centro da cidade? A gente poderia começar conversando sobre Goiânia, uma cidade ainda nova, 88 anos, do ponto de vista das cidades brasileiras, ainda é uma cidade razoavelmente jovem e que já enfrenta problemas graves. Nós temos um histórico de abandono do centro e que tem sido, vamos dizer, crônico. Nós temos como reverter essa situação, mas precisa de uma vontade muito grande do poder público para que usos sejam dados para essa região, que se incentive os usos fora dos horários comerciais e mesmo, como na reportagem mostrou, usos nos horários comerciais. vários equipamentos e muitas empresas e instituições e a própria prefeitura e outras empresas importantes que têm abandonado o centro da cidade. Esses usos são importantes e principalmente usos noturnos também são fundamentais para a cidade. Cléber Ferreira, a gente tratando aqui então sobre o centro de Goiânia, aniversário da cidade. E aí, Cléber, o início dessa discussão, lembramos aqui de alguns processos de revitalização no centro, lá na gestão do Pedro Wilson ainda, na Avenida Goiás, também em outras vias do centro da capital, na Paranaíba com o mercado aberto. Depois, as gestões seguintes, gestão de Iris Resende, do ex-prefeito Paulo Garcia também, ocorreram tentativas também de revitalização, mas de forma muito isolada. Daí, Cléber, a gente tem esse contexto atual. Fique à vontade aqui para questionar o nosso convidado nesta tarde aqui no Sinal Aberto. Cléber. Pois é, escolheu, parabéns à produção, escolheu um arquiteto que é estudioso e isso é muito importante, porque nem todos os arquitetos são estudiosos. Quando eu falo estudioso, do ponto de vista histórico, o Newton realmente é estudioso, sabe muito do que fala. E eu, quando vejo Goiânia, Samuel, meu coração não bate, apanha. Pensa em alguém que é apaixonado por Goiânia e eu acho Goiânia linda, eu acho o centro muito bonito. E eu tenho, Newton, uma reflexão de que cidade se faz com gente, é um espaço urbano. E acho que o centro, ele acabou se tornando um debate ideológico, ao invés de ser um debate arquitetônico e urbanístico. Então, isso atrapalha demais, atrapalha muito. E as pessoas foram distanciadas do centro da cidade, primeiro porque os serviços públicos foram saindo de lá. Depois, a prestação do serviço de lazer também foi sendo afastada para deixar espaço para realizações de grupos, de guetos. Ali vai ter uma apresentação de cantor, ali vai ter uma exposição de artes plásticas, ali vai ter... Mas aquilo que interessa ao morador e ao povo, não. Você vai, por exemplo, no sul do país, eu tenho um conhecimento, assim, uma reflexão maior da cidade de Brusque, em Santa Catarina, sobre o centro, que estava também ficando sucateado. O que eles fizeram? Aquelas áreas que eles chamam de áreas de lazer, que fica ali para o negro pintar uma maconha, queimar um craque, fazer as necessidades fisiológicas ali na viela, roubar de quem passa, desmancharam aquilo tudo, abriram e viraram ruas novamente para dar a condição de ir e vir. Em Goiânia, nós temos dois pontos, assim, bons para isso. Pode passar lá, agora tem um monte de gente pintando maconha lá. A Rua 7 e a Rua 8, de um lado e do outro, da Anhanguera. Arrebentou com aquele espaço onde as pessoas moravam. E quem morava por ali saiu, e se não saísse, não teria como continuar. Então, é preciso ter políticas públicas corajosas para falar, não, eu quero uma cidade. Eu não quero uma boutique. Na Europa, tem esses espaços, mas tem a guarda municipal lá, tem a fonte luminosa, tem o jardim construído, tem a beleza para ver, um cinema ao fundo, uma lanchonete de lado, tem área lúdica para criança. Aqui, eles fecham a rua e chamam de área de lazer. Então, começa resolvendo o problema do trânsito, tenho eu a impressão, assim, dando funcionalidade à rua para ser rua. Dá o direito da rua criada por Atílio Correia Lima para ser rua, ser rua. Eu não sei se você pensa a mesma coisa. E já penso também que a arte cor do centro da cidade, todo aquele patrimônio construído em arte de cor tem que ser tombado. E é preciso ter leis para preservar aquela beleza arquitetônica que é rara demais. Ela é rica demais, ela é importante demais para ser tratada como tem sido tratada. Ou eu estou muito radical? Não. Não, eu não acredito que você esteja radical. Eu acho que a gente precisa de medidas talvez um pouco radicais. A cidade é feita para o cidadão, deveria ser feita para o cidadão. Hoje a gente até estava discutindo justamente sobre o que se disse numa CPI da arquitetura hostil. E a partir do princípio de que se fala que é hostil, a gente deixa de ser arquitetura. Então, não há arquitetura hostil. A gente tem que convidar as pessoas a participarem do meio ambiente, do ambiente urbano. E como fazer isso? Eu vejo que Goiânia adotou, por exemplo, a velocidade média de 40 km, velocidade máxima de 40 km por centro de Goiânia. Será que essa medida foi importante? Será que essa medida foi uma medida que atraiu o investimento para o centro? Trouxe pessoas para o centro? O que foi? Eu tenho a impressão que às vezes foi uma medida equivocada, porque ela deveria ter sido suportada por um sistema de transporte urbano muito qualitativo e muito diferente do que nós temos hoje. A gente precisa de medidas, vamos dizer, de forma holística. Medidas que interfiram na cidade e que deem uso para a cidade, que valorizem o patrimônio construído, o patrimônio edilício que nós temos. Mas que também reforçam, perdão o barulho aqui, reforçam que a cidade é para uso das pessoas. É o que você falou, de repente você fecha a rua e fala que é uma rua do lazer, você isola. E eu acho que a gente tem que convidar as pessoas a participarem. E esse uso é fundamental. Do ponto de vista da arte-deco, do ponto de vista do traçado urbanístico da cidade, nós temos muito, muito valor e muito valor escondido. Muito valor sendo perdido atrás de fachadas de alumínio. O projeto Cara Limpa é um projeto interessante, mas ele tem que vir acompanhado de usos. Eu vejo muito, às vezes, a estação ferroviária, que é uma obra arte-deco ímpar no mundo. O Teatro Goiânia, obras são maravilhosas. A gente precisa... O grande hotel. E precisa da usos. Como? O grande hotel, o coreto, o relógio. Nossa, eu fico maluco com aquilo ali. O coreto, quer dizer, o cidadão de Goiânia, o goianiense, não sabe o que ele tem. E a gente vê cidades como Miami, que nós adoramos e que souberam valorizar a sua arte-deco também. Nós temos que pensar como valorizar a cidade, como trazer esses usos para a cidade. Como trazer restaurantes, teatro, cinema, para dentro do ambiente, do centro urbano. E convidar as pessoas a virem. Eu, por mim, eu entendo que a velocidade de 40 km por hora talvez esteja afugentando também as pessoas do centro. Me permita uma informação, Milton, para corroborar com você nesse aspecto aí. Eu era exclusivamente do Departamento de Jornalismo na época que a Patrícia, eu não me lembro o sobrenome dela, assumiu a SMT. Patrícia Veras assumiu a SMT. E ela justificou essa medida dos 40 km por hora em cima de estatísticas de acidente do trânsito. Eu pedi, então, acesso a essas estatísticas. Encaminhei um ofício a ela, encontrando jornalista. E aí, não fui atendido, fui lá e falei com ela, e não fui atendido. E foi, e ela saiu e entrou o Felizberto Tavares. Aí eu pedi a ele. Falei, não, claro, amanhã eu arrumo isso para você. Do outro dia ele me ligou e falou, Kleber, não tem estreia aqui, não. Nunca foi feito isso, não. Conversa fiada de quem te falou isso. Falei, rapaz, mas não pode ser. Ele falou, é, é. E aí ele falou uma coisa que você está falando hoje. Sabe o que vai acontecer? Não, as pessoas vão correr do centro da cidade. Não deu outra. Eu mantive o meu escritório durante 20 anos no centro de Goiânia, junto da pizzaria 110 tradicional. É ali onde era o Cine Cap, ali pertinho. Isso, isso. Eu sempre sei onde era o Cine Ouro. Cine Ouro. Cine Ouro. É. Cine Ouro, é. Cine Ouro. Infelizmente, eu tive clientes que viravam para mim e falavam, eu tenho medo de ir ao centro. Com razão, né? Com razão, a gente precisa de um, não é uma medida e não é duas medidas isoladas. Nós precisamos de um conjunto de medidas que sejam complementares e que tragam vida para o centro. Eu entendo dessa forma. Eu preciso, ah, se eu quero a velocidade de 40 km por hora, sei lá, Londres adotou, então vamos copiar o metrô de Londres, então. Vamos ter uma infraestrutura de nível Londres para ter 40 km por hora, igual Londres tem. Nós não temos isso. Quer dizer, se o país adotou um sistema de transporte urbano individual, que foi um, eu acredito que uma medida equivocada, né? A gente precisa criar uma solução que funcione. Não é simplesmente proibir que essa peça funcione. Mas não é só essa medida, né? Nós temos medidas, a valorização, mostrar para as pessoas que moram em Goiânia, primeiro, que elas têm que valorizar... valorizar o que têm construído em Goiânia, conhecer o que tem em Goiânia, né? E isso parte de um... Ô, Milton, mas aí nesse aspecto, o senhor falou sobre a questão aí da velocidade de 40 km, já que é alimentar em outro assunto. E as intervenções do transporte? Primeiro na Avenida Nianguera, em 1998, não é? Com aquela... era uma avenida que tinha um canteiro central, depois o formato, como conhecemos, na reportagem mostramos, totalmente sucateado, e agora o BRT na Avenida Goiás. Isso também, de certa forma, acabou interferindo nesta situação do centro como vemos hoje? Eu acho que são medidas que eu vou falar aqui e que são controversas, né? Mas nós temos um planejamento urbano original no centro que merecia mais atenção. Eu acho que o sistema de transporte que atende ao centro de Goiânia, no mínimo, deveria ser subterrâneo. Para não interferir na malha urbana e no trânsito das pessoas. Quer dizer, é uma medida que às vezes a gente conversa com colegas e falam, poxa, mas não tem condição de fazer isso. Como não tem? Temos condição de fazer isso. E temos que fazer as soluções que atendam a cidade. Quer dizer, termina que o sistema de transporte adotado na Avenida Anhanguera separou a cidade. E as obras, então, a falta de um planejamento muito coerente de obras, terminou prejudicando muito a cidade, porque isolou faixas da cidade de forma improvisada, de forma brusca e sem um planejamento urbano. Esse final de semana eu estava passando, acho que na 104, que inverteram o sentido de trânsito da via. Eu não entendi porquê e eu gostaria de entender porquê. Por que inverter o sistema? A gente já tinha uma solução que funcionava no outro sentido. Poxa, para quê? Não entendi porquê. E mesmo assim a sinalização ficou caduca, a sinalização continua existente. É porque a praça cívica de agora para frente vai dar acesso só para ônibus. Então, quem quiser fazer o contorno agora, faça pela 104. Agora, naturalmente, a gente tem que reconhecer que o sistema de transporte coletivo funciona muito bem. Então, a gente pode ir dando as ruas de Goiânia, tudo para ele. Ninguém mais precisa de rua, não. Entrega tudo para o sistema, porque funciona bem, muito bem. Eu saio da minha casa aqui no setor Bueno, o meu carro é grande, eu vou trabalhar lá na Vila Santa. Eu poderia ir de ônibus, mas não tem jeito. O sistema não me atende, porque eu não quero, não. Onde eu moro, tem um ponto de ônibus a mais ou menos 50 metros da minha casa, que passa na Avenida Goiás. Quando a rádio era na Avenida Goiás, eu falei, não, eu vou de ônibus, não é possível. Meu carro foi assaltado lá no centro. Aí tá, o ônibus passava aqui, não tinha jeito de eu entrar dentro dele, eu já vinha lotado. O dia que eu dava conta de entrar no ponto, no primeiro ponto da Goiás, onde eu tinha que descer, eu não descia. Tinha que esperar chegar mais embaixo, o pessoal da frente sair para eu descer. É uma coisa assim, funciona que é uma beleza. Então, dá praça cívica, dá as outras ruas, tudo sistema de transporte coletivo, o povo vai ganhar um dinheiro bom, porque o negócio é rentável, e o povo, propriamente dito, chupa o dedo. E a gente continua falando de coisas inaplicáveis que fazem na Europa, e que aqui não são execuíveis, que aqui não são funcionais. O centro é, está do jeito que está, porque uma série de medidas populistas e que não são execuíveis para uma cidade como Goiânia foram tomadas. Eu dei o exemplo da Rua 7 e da Rua 8. É verdade. E não é só o sistema de transporte urbano, que você tem toda a razão. É o conjunto de medidas, né? É como fazer... É o todo, hoje nós discutimos muito cidades inteligentes, né? O que seria cidade inteligente? Cidade inteligente, na minha humilde opinião, é primeiramente atender ao cidadão, é pensar no cidadão em primeiro lugar. Hoje a gente não vê essa preocupação, a gente vê que as medidas são tomadas, mas infelizmente o cidadão é o que vai ser atendido de forma que for. Não é a prioridade, né? Não me parece que seja a prioridade, infelizmente. Nós temos que ter a prioridade no cidadão. Quer dizer, o bem público pensar como desenvolver a cidade prioritariamente para o cidadão. Intervenções que sejam feitas na cidade, sejam feitas rápidas... Milton, é importante... Sim? Desculpe, eu diria assim, que é uma importante reflexão que o senhor aponta neste instante aqui, a gente, à véspera, Kleber, do aniversário da cidade de Goiânia, e a gente pode resumir toda essa nossa conversa aqui em planejamento, ou em ausência de planejamento. Falamos da origem da cidade no planejamento, mas ações isoladas, ações de governo e não ações de Estado. Newton, o nosso tempo aqui está chegando ao fim, eu quero agradecer a sua participação, a sua gentileza de participar desta conversa sobre o centro de Goiânia aqui no Sinal Aberto. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Samuel, muito obrigado, Kleber. Adorei poder participar e contribuir de alguma forma, viu? Espero que tenha podido ajudar aqui nessa discussão. Com certeza, e como acrescentou, não é, Kleber? Já vou me despedindo aqui de você também? Acrescentou e acrescentou muito, falou verdades que poucos têm coragem de dizer, né? Abraço, Samuel. Amanhã, meu companheiro, estaremos juntos outra vez. Um abraço ao Newton e a todos os que estiveram conosco aqui no Sinal Aberto.